Oi pessoal, eu sou o Matheus, eu sou a Bia, e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer um tema para vocês aqui sobre a construção, como vocês sabem nós estamos financiando a nossa obra, mas a grande questão antes de começar uma obra, um financiamento ou enfim, é você fazer a sua obra com recursos próprios ou financiar. Por que será que a gente decidiu financiar? E também os primeiros passos desse financiamento, será que é tranquilo o financiamento com a Caixa? Por que a gente decidiu financiar com a Caixa? Óbvio que a maioria das pessoas decide financiar com a Caixa justamente por causa do FGTS, então a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos do financiamento com a Caixa e também o porquê que a gente decidiu fazer esse financiamento. Então vamos lá? Vamos lá. Bom, acho que o primeiro ponto é por que a gente decidiu fazer o financiamento, né? A gente não tinha dinheiro para fazer a obra toda, né? Simples assim, mas... Ah, é, resumindo, a gente já teve um imóvel financiado antes desse, né? É, a gente tinha outras pessoas conhecidas que já fizeram financiamento de casa pela Caixa e também temos conhecidos que fizeram construções com recurso próprio, né? Então temos experiências com diversas situações, diversos pontos que fizeram a gente decidir pelo financiamento com a Caixa. Um dos pontos foi que a gente já teve um financiamento anterior com a Caixa, que foi um apartamento de menor valor, né? Esse financiamento foi super tranquilo, né? E a gente também teve feedbacks que mesmo para o financiamento para a construção, embora ele seja um pouquinho mais elaborado, ele também não era nenhum bicho de sete cabeças. Então a gente decidiu fazer o financiamento com a Caixa, até mesmo porque é um dos pouquíssimos bancos que fazem financiamento de construção. E a gente foi neles porque já tinha toda a facilidade, né? Da nossa correspondente da Caixa, né? Quando você vai fazer um financiamento pela Caixa, você não vai na agência da Caixa, você procura um correspondente, essas pessoas são responsáveis, essas pessoas, essas empresas, elas são responsáveis por fazer toda a análise de crédito, elas vão pegar toda a sua documentação, toda a sua vida digitalizada, você vai mandar para elas e elas vão fazer toda a sua análise de crédito, seja por lerite, prolabore, seja por algum outro tipo de comprovação de renda. Sim, inclusive esse é um dos pontos, né? O segundo ponto é que a gente queria, obviamente, fazer uso do FGTS, né? E a Caixa é um dos pontos, acho que tinham dois bancos, se eu não me engano, na época, que você podia fazer uso do recurso do FGTS para a construção, né? Então era a Caixa e mais um, que eu não me lembro agora, mas a gente pode pesquisar e colocar aqui para vocês. E a gente não só queria como precisava fazer o uso do FGTS, né? Para atingir o total, né? O que a gente queria, né? Da obra. Outro ponto era, as pessoas que a gente conhece, que fizeram construção com recurso próprio, todas essas pessoas tiveram muita dificuldade. Porque por mais que você tenha uma situação confortável, que você guarde dinheiro e tudo mais, você tem que fazer fases de construção, né? Então, é muito difícil, porque você tem que se privar de muita coisa. Acaba trazendo muito transtorno, muita dificuldade, muito estresse, privações, né? Não que uma construção com financiamento não traga, óbvio que traz. Mas com recurso próprio, você traz muita privação, porque tudo você pensa, né? Antes de gastar, tudo. 100% você pensa antes de gastar, porque todo o seu recurso vai para a construção, né? Tudo que você for gastar, você deixa de colocar na obra, né? Diferente do financiamento, que vai entrar o dinheiro do financiamento para você colocar na obra. E é um extra que entra, na verdade, na sua renda mensal. O dinheiro do financiamento, ele compõe a sua renda mensal, para o seu salário. No financiamento, entre o dinheiro do financiamento, você coloca mais o seu dinheiro ali para dar um gás na obra. É diferente, né? Então, assim, isso é mais um ponto que a gente decidiu financiar. Eu acho que esse ponto é bem importante. Salvo exceções aí que você tem o dinheiro para completar a obra como um todo com muita folga, eu acho que é ok, aí você faz com o recurso próprio, mas vamos supor que você tem uma construção em que você estima gastar 350 mil reais e você vai lá e tem seus 350 mil reais. Aí até a gente sabe que no decorrer da obra esses custos vão variar e com certeza vão exceder os 350 mil, só que aí vai chegar no ponto que você vai atingir seus 350 mil que você tinha separado e não vai ter mais recurso para trocar a obra e a obra vai ficar parada. Essa é mais uma questão. Então, você sempre calcula ali um valor e você sempre acaba calculando uma gordurinha, mas sempre vai um pouquinho a mais do calculado, né? Então, às vezes você não consegue, né? E com financiamento e mais o seu salário, um pouquinho ali que você consegue, né? Colocar no mensal e tal, você tem, né? Um gás para colocar na obra, né? Então, consegue suprir a necessidade da obra, as surpresas que você tem, porque sempre tem surpresa, né? Então, você consegue colocar as surpresinhas ali, né? Dar conta das surpresinhas. Já no recurso próprio, você simplesmente tem que parar a obra, né? A gente vê muita obra parada, né? Sim, é terrível isso, né? E pegando o gancho ainda desse ponto de o que financiar, na verdade, vamos supor que você ainda tem esses mesmos 350 mil aí. Você vai financiar, sei lá, para a sua obra, sei lá, 300 mil, 350, enfim, você vai ter esse dinheiro da caixa e, ao mesmo tempo, você vai ter 350 mil de gordura para qualquer eventualidade. Então, assim, se você colocar na ponta do lápis, ah, mas o que eu vou pagar de juros com a caixa não vai valer? Qualquer investimento que eu faça aqui, eu tenho mais retorno. Eu falei, gente, a gente sabe que na obra não é bem assim, né? Para você ter esse retorno, vai ter que levar muito mais tempo. Então, assim... E outra, você pode quitar muito antes. É. Você pode muito bem se organizar financeiramente, quitar muito antes esse contrato com a caixa e amortecer esses juros. Não necessariamente você vai pagar todos esses juros que você está contratando com a caixa. Exatamente. Assim, é a intenção da grande maioria, né? Eu imagino, né? Que tal quanto antes, né? Que tal quanto antes, porque você contrata ali a caixa para 35 anos, se eu não me engano. É, são 35 anos o financiamento. Quase a vida inteira. É, mas é aquele negócio, se você fizer bem programadinho, pegar uma parcela que acaba no seu bolso, enfim, acho que a questão de entre 5 a 10 anos, você consegue quitar a sua dívida. Até mesmo porque a sua dívida vai estar condicionada, a aprovação do seu crédito vai estar condicionada ao que você apresentar de rendimento e quanto você vai ter ali de entradas mensais. Então, a caixa não vai liberar qualquer valor para você. Eles vão fazer... Esse time aí de correspondentes, eles vão fazer a sua análise de crédito baseado nos seus recebimentos mensais, né? Eu acho que assim, aqui a gente colocou esses pontos aí, acho que são os principais, né? Nem é bom a gente se prolongar muito aqui para não ficar um vídeo muito longo para vocês, mas se vocês quiserem saber mais motivos aqui, lógico, tem muitos motivos, né? Não é legal a gente se prolongar demais no assunto, mas perguntem aqui para a gente, a gente pode trazer outros vídeos para vocês sobre o assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre o processo, o comecinho do processo só para explicar, né? Como foi, né? Mas é um pouquinho do porquê a gente escolheu financiar, só para deixar transparente isso para vocês. Acho que questão de processo, primeiro ponto importante, que no comecinho a gente quase quase se deu mal, quando a gente estava vendo o terreno em um condomínio aqui na nossa cidade, e ele não tinha escritura própria, enfim, era uma escritura coletiva, escritura única do condomínio, né? Então assim, gente, a caixa exige que cada lote, cada terreno, enfim, onde for comprado, tenha uma escritura individualizada, tá? Então, faça muito cuidado com isso. O lote esteja livre, desimpedido, né? É, sem IPTU atrasado, enfim, então... Sem nenhum processo de divórcio, de, enfim, nenhum impedimento judicial, nada. Então, quando vocês estiverem procurando com o seu corretor, seu terreno, ou direto com o proprietário, investiga esse ponto, porque ele pode travar seu sonho ali, você está achando que está tudo lindo, tudo maravilhoso, vai lá na hora de submeter para aprovação no financiamento, vai ter todos esses empeciles aí. E essa questão também do correspondente é tudo muito simples, porque você não tem trabalho nenhum, né? Para a gente é muito mais simples, porque como a gente tem o lerite, né? A comprovação de renda é simplificada, né? A comprovação de renda é simplificada, mas assim, quem é autônomo muito provavelmente extrai o extrato bancário, né? Então, utiliza o extrato bancário para comprovar renda, os últimos três meses o extrato bancário é para ser suficiente para comprovar uma renda para o banco, então manda isso para o correspondente, o correspondente vai imprimir uma lista de documentos que é necessário para encaminhar para eles e eles que vão tocar o barco com o banco, né? Isso é um documento simples, é basicamente assim, RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, residência, é o basicão que... Básicas, de qualquer contrato. Qualquer contrato pede, então não tem muito segredo nesse sentido. O que você precisa saber é assim, o valor que você vai financiar, o valor da sua obra, né? Como um todo, informações básicas que você já precisa ter baseia. Não, e o site da Caixa, qualquer um pode simular com base na sua renda qual que é o limite para você financiar, então você vai ter uma noção de qual que é o valor que vocês vão conseguir de teto aí para o financiamento com base na sua renda, né? Na renda familiar, né? Exatamente. Na renda da família, né? Então você vai somar a sua renda aí, se é você e sua esposa, você e seu marido, vocês já vão conseguir somar a renda aí, o que tem comprometido, né? Porque vai comprometer aí, se vocês já tem algum financiamento, alguma coisa nesse sentido, já vai comprometer um valor. Tem que somar tudo e já vai... ter uma noção de quanto que vai ser o valor que vai conseguir financiar, né? E aí, até falando sobre o valor, a gente tem um vídeo já que a gente fala sobre o custo do metro quadrado de construção, que vocês podem tomar como referência para saber, ah, quanto vai custar a minha casa, né? Então, eu quero fazer uma casa de 100 metros, no nosso vídeo a gente fala quanto que é o custo estimado aí 2022, 2023, mais 2023, né? Para o nosso estado. Para o nosso estado. Então, acho que esse é um ponto de partida para você começar a falar sobre o seu financiamento com a caixa. Mas, em questão do processo em si, é super tranquilo, né? Não teve... A gente não teve dor de cabeça, praticamente. Foi rápido. Foi rápido. A aprovação de crédito é rápida também. Depois que é feita a aprovação de crédito, tem... Tem as análises da caixa como um todo, né? Vai mais, sei lá, seus 20, 30 dias aí. E tem uma análise da engenharia da caixa também. É, na verdade, essas análises, basicamente, você tem que pagar. Tem que pagar, gente. Basicamente, você tem que desembolsar os valores, apenas. Aí, a gente foi uma vez na correspondente para assinar e uma vez na caixa também, só para assinar junto com a correspondente para assinar o contrato final. Nesse dia que a gente foi na correspondente, ela explicou que a gente ia ter que ter um relacionamento com a caixa, para você ter um desconto no seu... no mensal ali. E daí ela começa a te oferecer produtos e tal. Vamos lá, a gente não aceitou nenhum dos produtos. É, a dica nossa é não aceita, hein, pessoal. Porque, na verdade, assim, quando você estiver com esse correspondente, vai depender muito do seu correspondente, mas... É, da desenvoltura. Vai ter correspondente que vai falar, você precisa ter esse relacionamento, porque vai ajudar, enfim, para o gerente aprovar mais rápido, para o valor ser menor, etc. É, e ele pode te oferecer desde um produto, sei lá, de 15 reais até o céu é o limite. Até uma previdência, sei lá, ou um cartão com anuidade alta. Um seguro, um seguro caríssimo para casa. É, para a gente eles ofereceram um seguro de casa, né, que era um absurdo. 5 mil. Não sei se era 2.500 ou 5 mil reais. 5 mil reais. Enfim, era um valor super alto. Era um absurdo, por isso que a gente não aceitou. E qualquer seguro residencial aí, um bom, por exemplo, você vai pagar 700 reais no ano. Então, assim, gente, não tem porquê, né? A gente não aceitou, a gente falou que queria conversar com o gerente, ela achou um absurdo. Ela ficou revoltada com a gente, essa correspondente da caixa, mas ele falou, vida que cega, a gente conversa com o gerente de qualquer problema. Tudo bem, pode marcar a entrevista com o gerente. Aí, no final, a gente foi conversar com o gerente e ele não pediu relacionamento nenhum, ele emitiu um cartão que a gente nunca desbloqueou. Esse é o nosso relacionamento, ele só emitiu o cartão. Mas outra mentira que a moça da correspondente nossa falou, assim, se vocês não criaram um relacionamento, essa entrevista, na verdade, que tem com a caixa... É, vocês podem simplesmente não ter o contrato aprovado. É, seu contrato pode ser negado na caixa, porque vocês não têm relacionamento, não tem nada específico. Gente, é tudo mentira isso. Vocês vão lá na caixa, essa intenção dessa entrevista com o gerente, ele é pra ele te conhecer melhor, é o que dizem, né? Mas, na verdade, ele tá ali pra empurrar serviços pra vocês, então... Ah, eles querem vender serviços, como qualquer outro gerente do banco. Seu crédito tá aprovado, então, assim, acho que é o principal. É, a intenção deles é vender o financiamento, obviamente, né? Sim, uma vez seu crédito tá aprovado, beleza, agora você vai chegar lá na caixa, aí corre o risco do seu financiamento ser recusado se você não topar nenhum desses serviços aqui, não ter esse relacionamento. Assim, você está negativado? Por que não, né? Mas, enfim... Então, você tá negativado? Seu score tá abaixo? Que essa é a primeira pergunta. Se você tá nessa situação, então, seu financiamento já não vai tá aprovado, né? Não vai sair, exatamente. A partir do momento que ele tá aprovado, gente, recusem todo e qualquer tipo de serviço. Se for o caso, a única coisa que a gente paga é uma cesta básica da caixa, uma cesta básica de serviços da caixa. Serviço da conta mesmo, né? Serviço da conta. Coisa bem baratinha. É 12, 13 reais, né? É pouca coisa. Então, é só isso. A gente não desativou o cartão que a Vígia falou, a gente não assinou nenhum contrato de nenhum tipo específico de relacionamento. Sim, e se tiver interesse, faça algo útil, sei lá, uma previdência, alguma coisa útil que tenha retorno, né? Que dê retorno pra vocês, exatamente. Não um seguro pra casa absurdo, que ela tava vendendo pra gente, né? Ou agende essa entrevista com o gerente, realmente, sabe? Não aceite uma enganação. Ah, e outra. E só curiosidade também, eu lembro quando a gente, na nossa parcela lá, o valor da parcela com relacionamento e sem relacionamento, se a gente abrir mão do relacionamento, acho que ia dar... Era muito pequena a diferença, era, sei lá, 2, 3 reais de diferença. Era uma pequena a diferença. Ah, ridículo. Então, sabe, eles fazem um terrorzinho ali só pra vocês colocarem, assinarem os serviços dele ali, pra eles terem que bater meta, obviamente. Então, gente, vão sem medo nisso, não gastem dinheiro à toa com isso, porque assim, a obra vai ter muitos imprevistos a mais que esse dinheiro que vocês estão investindo aí com a caixa vai fazer falta no futuro. Sim. No fim, a gente foi no dia lá com o gerente, apenas assinamos o documento. O gerente foi super bonzinho com a gente, né? Não, o gerente vai tocar o terror lá no próximo. O gerente foi super legal com a gente. Nunca mais vimos essa pessoa. Nunca mais vimos nossa correspondente, então... É, e deu tudo certo. Com relação ao tipo de contrato com a caixa, tem dois tipos de contrato, né? Você tem que optar. A própria correspondente já explica pra você essas duas opções antes de você gerar o contrato, né? Exatamente. A tabela saque e a tabela price, né? A tabela saque é uma tabela onde os valores, eles são decrescentes, então vamos supor que você começa com mil reais. No mês seguinte, essa prestação vai pra 998, 996 e assim por diante, até ficar um valor baixo, né? E a vantagem dessa tabela é que ela amortiza mais, ela amortiza mais rápido a sua dívida, ou seja, se a sua dívida é de 100 mil reais, sei lá, daqui a um ano sua dívida vai estar em, por exemplo, 98 mil reais. Já a tabela price, não, elas são parcelas fixas do começo ao fim do financiamento, só que a vantagem dela é que ela vai ser uma parcela menor. Então, se na tabela saque sua parcela custa mil reais, exemplo, tá gente, hipotético, a sua parcela na tabela price, ela vai custar, sei lá, 700 reais mais ou menos. Então, você tem que ver o que vai valer a que pesar mais, né? E eu lembro que liberava um pouco mais de dinheiro no financiamento da price. Então, assim, dependendo do caso, a tabela price é mais interessante. Só que, qual que é a desvantagem dela? Esses 700 reais você vai pagar do começo até o final do financiamento. Ela vai ser sempre o valor. 700, 700, 700, 700, 700 e nunca vai acabar. Qual foi o nosso raciocínio? A gente vai precisar de mais dinheiro pra obra. Então, nós optamos pela tabela price. E qual que foi a ideia como um todo? Exemplo, de novo, nesse exemplo dos mil reais. Pela tabela saque, a gente ia falar de mil reais por mês até em parcelas decrescentes. Já pela tabela saque, eram 700 reais. Já, em que ponto esses valores iam se cruzar? Só depois de oito anos. Ou seja, depois de oito anos, a parcela saque, no caso, a tabela saque, no caso, dá lá, 1.998, 900, 8 anos, depois ela ia chegar em 700 reais. Então, depois desse encontro de oito anos, que, por exemplo, aquelas se cruzam, né? É o momento de você avaliar. Será que consigo quitar em oito anos? Será que eu não consigo? Qual que é melhor pra você? Independente de falar, a price eu vou demorar muito mais pra amortizar a casa, saque eu amortizo melhor. Então, assim, cada situação é uma situação. Então, você tem que avaliar o que é melhor pro seu bolso, pra sua condição, pra sua obra, pra sua estratégia, se você não gosta de pagar juros, enfim, qual que é a sua leitura dessa... Dessa brincadeira toda, né? A nossa foi a price, enfim. Uma coisa que é importante dizer também do financiamento da caixa é que dá pra você utilizar o FGTS pra ir amortecendo ao longo dos anos o financiamento. Então, depois que você terminou a obra, que já tá construída a casa e tal, você pode ir utilizando o FGTS pra quitar a dívida. E também pra amortecer as parcelas. Sim. São duas opções que você tem e que a gente precisou utilizar no passado, tanto pra amortecer a parcela, em uma época que a gente tava apertado, quanto pra amortecer a dívida. E foram ótimas soluções pra gente. Amortizar. Tanto pra amortizar a parcela, quanto pra amortizar a dívida. Foram ótimas opções pra gente. Sim, sim. Então, isso que é bom do financiamento como um todo. Você consegue usar recursos do FGTS, você não descapitaliza o seu dinheirinho lá que você tem, se você tem pra obra toda. Eu acho que talvez valha a pena você ter o financiamento realmente, ter seu dinheiro guardado ali pra eventuais dores de cabeça, dores de barriga. e se no final da construção você tiver esse dinheiro guardado, você vai lá e acaba-se do seu financiamento, né? E a vida não para. E a vida não para. O que é muito bom. O que é muito bom. Com certeza. Acho que você tem que pesar isso muito, gente. Falar, não quero fazer financiamento, não quero pagar juros. Mas, em contrapartida, assim, até que ponto vale a sua paz e espírito, sua tranquilidade? É, mas cada caso é um caso, né? Essa é a nossa situação. Foi o que a gente optou. Então, assim, cada um sabe da sua casa, o que é o melhor, qual é a sua condição financeira, pra entender o que vale a pena, o que não vale, se vale a pena segurar mais um pouco. É importante dizer que também dá pra fazer, no caso da caixa, dá pra você financiar o terreno junto com a obra também, né? Não só o terreno, não só, também dá pra financiar casa pronta, né? Na caixa. Então, tem várias situações que podem ser avaliadas, né? E cada um sabe da sua condição. Na nossa situação, a gente entendeu que era melhor o financiamento. O financiamento... Por tudo isso que a gente colocou agora, entre outras coisas, né? A gente colocou aqui os pontos principais, mas tem muito mais, obviamente, é uma situação muito ampla, muito complexa pra colocar tudo aqui. Ia ficar muito extenso se a gente fosse colocar tudo, se você... Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Eu não quero que fique um vídeo muito longo também. Não, acho que é assim, a gente é um vídeo bem superficial, realmente, porque o assunto também não é tão simples, mas... A gente espera ter ajudado, né? Sim. Ter dado um direcionamento, falar assim, se vocês têm alguma dúvida no processo, ou qualquer outro ponto, escreve pra gente o que vocês querem saber, pra gente fazer algum vídeo, ou até mesmo responder a vocês aqui nos comentários, que aproveita que a informação tá fresca aqui pra gente, que a gente pode ajudar vocês também. Sim. Perguntei aqui se a gente teve algum perrenguinho com o processo. Com certeza teve, talvez a gente não lembre aqui agora, de baixo pro ponto. Mandei aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Não se esqueça de curtir, comentar... E badalar esse sininho pra sempre receber as notificações do nosso canal. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.